Salve família Pet Start! Estamos de volta com o Princess Peach Showtime! Que delícia de jogo! Aproveitando para mandar nosso salve especial para a Mari, para a Belinha, para o Edu, para o Rômulo, para o Miguelzinho, para o MJP, Gabriel, Miguelzinho, Gabriel Kogaki. Gente, obrigado! Vamos lá fazer o que a gente não fez antes de enfrentar o chefe. Peraí, aonde que... Era? Faltou! Faltou aqui já! Já! Esse andar eu acho que tem mais coisa ainda, hein? Aqui eu acho que... Quer ver? Eu não tenho certeza. É! Ih, ó! Já tem esse aqui, é o Ninja? Não! Eu acho que você está de espadachinha aí. Vai aqui? Vamos aí! Bom, está faltando. Tem que ir, né? Tem que ir! Se a gente quer zerar 100%... A gente quer fazer 100%, na verdade. O jogo da Nintendo é assim. Precisa? Não! Oh, é espadachinha, hein? O castelo está abandonado. Vem conosco. O castelo está sempre cheio de gente. É muito estranho estar vazio assim. Que silêncio! Tem alguém aí? Ai, meu Deus. E todos os intrusos do castelo... Cairão! Espadachinha! Ah! Você é espadachinha? Sim, senhor. Por favor, você precisa nos ajudar. Quanto você vai me pagar? Uns vilões malvados nos trancaram aqui. Ai, só se você me pagar muita grana. Está com o salário atrasado, espadachinha. Foi nada. Está em greve. Ei, você! Nem pense em fugir! É a espadachinha! É a espadachinha! Obrigado! Muito bem! Moeda! Vai, espadachinha! Vai, espadachinha! Solta o coitadinho ali, ó. Eeeh, muito agradecido! Toma cuidado! A gente vai tentar. Hum... Vitória! Mais pra frente, Pok. Aí! Tem coisa! Se conseguir descobrir um trecho de bônus. Vamos ver o que tem. Vamos ver o que tem. Eeeh! Tem coisa! Eeeh! Achei que vai ser só moeda. Acho que é só moeda, hein? Só moeda. Tá! Ai, meu Deus! Nobre espadachim, estamos com medo Sua jornada acaba aqui Espadachim lutando muito Rendam-se É um enorme talento Como você se atreve Retorbe o castelo Muito bem, formidável espadachim Não tem nada aqui não, né? Não Será? Agora vai ter 30 Acho que eu vou passar para o Daniel um pouquinho Tem que ficar atento no chão, tá? Ah, é Você Vou te derrubar outra vez Não vai não Vê se tem lugar aí no chão para pisar Não É assim, né? O que você acha? É o gatilho É Isso, isso Onde vocês vêm? Olha lá o bonequinho Vem cá Você vai para frente Você volta Aí, ó Acertei ele Aêêêê! É a gravatinha! Você me salvou! Tem alguma coisa pra cá? Acho que não. Então deve ser mais pra frente. Ah, pisa ali no chão! Opa! Tá aqui. Tem muita atenção... Agora deve ser a Splendorita que geralmente tem moeda e tem Splendorita, pode ser que agora seja a Splendorita. Talvez seja isso que a gente deixou pra trás. Pode ser. e aí e aí e aí e aí olha ela aí tá faltando uma beleza onde será que tá esse esplendorita minha gente uma já pegamos vamos ver onde está essa outra bendita olha dava pra ver o brilhinho tinha um brilho sutil leve quanta teimosia sim sim poxa vida como não que a gente não viu da primeira vez só tá faltando uma vá piti 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 como é isso não tolerarei desobediência prepara-se para as consequências a cê tá cantando muito de galo vai espadachim acaba com a raça dele que a gente acertei ó ó vai espadachim espadachim e aí e aí cuidado espadachim ah você vai mexer no chão você não se garante na porrada né aí ó cuidado espadachim moleque ó ó que vem aquele touro pelo informa de bífes o que vai e aí e yay o que é deveria a Está fazendo hora extra há bastante tempo aí, né? Está mesmo. Invade o castelo dos outros. Nossa, mas eu estou acertando? Vai, espadachim! Tem que fazer mais alguma coisa, será? É, isso que eu estou achando estranho. Você já não apoiou bastante, não? Vai, espadachim! Estou batendo, pulando. Eu vou tentar acertar ele na parede, o que acontece. Vai, espadachim! Espadachim! Ai, que tenso! O que eu estou fazendo de errado? Tem outro golpe além desse? Ah, você tem que pular! Ah! Pô! Vai, espadachim! 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 In! 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 Nosso forte é a rima! Espadachim! Ae! Pronto! Agora sim! Você conseguiu! Foi incrível, nobre espadachim! Bravo! Pronto! Agora 100%! 100%! Até que enfim! Aí sim, hein? O pior é que a gente põe um monte de coisa nesse andar ainda. Esse andar vai dar trabalho. Olha lá, a gente achou, né? É! O rapazinho da fitinha. E a fita! E as duas? Fita de espadachim! Que tal? Ótimo! Muito bom! Muito bom! Já que a gente resolveu, né? O que que aconteceu? É! Não sei se foi uma decisão muito sábia, pessoal. Não, eu acho. Dá trabalho, mas é interessante. É legal zerar 100%. Os jogos da Nintendo foram feitos pra isso. Que tal? Então, o espadachim completo. Aqui também tá completo. Acho que é só do outro lado. Ai, meu Deus do céu. Pode deixar esse andar conosco. A patinação completa? Completa. E aqui falta... Falta um, só umzinho. E a fitinha. E a fitinha, é. Então, nesse andar só falta esse. Só. Aí depois eu acho que a gente começou a fazer 100%, se não me engano. Aí eu acho que só vai faltar um mestre, hein? Ah, legal. Legal. Vamos zerar esse jogo 100% pra vocês aí, galera. Vamos, vamos. Mas se vocês estão gostando, não esqueçam de deixar o seu joinha. Comentário, compartilhamento. Porque é isso que ajuda o canal a crescer. Beleza, galera? Vem com Deus, um abraço. E a gente se vê no próximo vídeo de Princess Peach Showtime. É isso aí, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.